O Senhor esteja convosco Programação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a você, Senhor Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse Está escrito, minha casa será casa de oração No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões Jesus ensinava todos os dias no templo Os sumos sacerdotes, mestres da lei, notáveis do povo Procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer Porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar Palavra da salvação Glória ao Senhor Como é doce ao paladar, vossa palavra 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 Palavra, ó Senhor Querido padre Júnior Periquito, meu irmão no sacerdócio da diocese de Uruaçu, Goiás Pode ficar com um violãozinho, que está bonito o som, né Davi, pega a viola, então vai ficar mais chique ainda Ele é de Guarinos, né A grande cidade de Guarinos Cidade que você passa de primeira, né Cidade de primeira, colocou segunda, acabou a cidadezinha O Diácono Nelsinho Corrêa, que é daqui de Piquete também Piquete é um pouco maior, né Tem uma meia dúzia de gente a mais, né E eu sou natural daqui de Minas, né De Crisola, eu falo que é cidade também, né Temos que fazer propaganda, né Da nossa terra, né Mas também é uma cidade de primeira Acho que nem primeira entra direito, né Jesus nasceu em Belém Foi ou não foi? Belém era uma aldeiazinha pequenininha Não é? O padre Paulinho também veio de uma cidade pequena E você veio de onde? É, qual a sua origem? Todos nós temos uma origem Temos ou não temos? Todos nós temos as nossas raízes E neste acampamento, de forma especial Nós queremos trazer à tona Também em ação de graças Mas também rezar Pedindo ao Senhor as graças que Ele tem para nós Para a cura também da nossa história de salvação E pedir ao Pai das misericórdias Que abençoe o nosso Brasil Que abençoe a nossa casa Que abençoe a nossa família Que abençoe a nossa história Que renove essa bênção em nós Temos a graça de começar esse acampamento Aqui neste local Neste santuário Daqui do santuário Para nós que estamos aqui Mas para quem está em casa também O Pai Volta o seu olhar de uma forma Toda especial para mim E para você O refrão do salmo Que nós cantamos agora há pouco Fala desse Sabor que dá a palavra em nós Come doce Ao paladar a vossa palavra Ó Senhor É bonita essa comparação Que o salmista faz Trazendo a questão do alimento Da comida Mas também Relacionado A palavra de Deus E foi isso que São João Também escreveu No livro do Apocalipse Temos acompanhado esses dias Porque estamos caminhando Para o final deste tempo comum Já estamos na 33ª semana Do tempo comum E a leitura de hoje A primeira leitura Fala disso também São João Numa visão Fala Aquela comunidade E de uma forma Em linguagens figurativas Que não é tão simples Assim de nós entendermos Se formos levar o pé da letra Nós vamos Vamos endoidar Com o texto Porque nós não entendemos Mas claro Quando vamos aprofundando Buscando Alguém que possa nos ajudar Vamos entendendo O que São João Queria dizer Ou o que Deus Queria dizer a São João Aquela comunidade Mas também a cada um de nós Da importância De nós nos alimentarmos Também Da palavra de Deus Como nós nos alimentamos No dia a dia É ou não é? Quem tomou café da manhã aqui? Quem almoçou? Jantou? Ainda não Não está na hora ainda não Mas quem trabalha na roça Cedinho almoça Tem gente que antes de ir para a roça Já almoça antes de sair Quando eu trabalhei na roça Um tempo Antes de eu vir para a Canção Nova Eu comia em casa Um ovo Dois ovos fritos Que a minha mãe fritava Misturava com farinha Quase que um cuscuz mineiro Ia para a roça Era nove Nove e meia Já estava Enroscando o bar Do pé de café Para almoçar Não é? Por causa do serviço pesado Tem que comer logo Não é assim? Depois uma e meia Duas horas Já estava tomando café da tarde Chegava em casa Depois Cinco, cinco e meia A janta já estava na hora Já Assim como nós cuidamos Do nosso corpo Precisamos muito mais Cuidar da nossa alma Meus irmãos A palavra de Deus Os textos sagrados É para nós nos alimentar É para eu e você Comer Deste livro Claro Não literalmente Como o Senhor falava A João De pegar aquele livrinho De devorar Aquele livrinho E o Senhor dizia A João Da importância De ter a palavra No coração De ter a palavra No seu interior E é isso que nós Também precisamos Meus irmãos Nos alimentar Da palavra Que é Força para a nossa vida A palavra que nós Lemos no dia a dia E podemos ler E tê-la em nossas mãos Como A sua oração pessoal Não sei se você tem o costume Não é? Quando eu comecei a fazer A minha caminhada Na renovação Já há uns 20 anos atrás Eu fui aprendendo Que era preciso ter O meu momento Com a palavra de Deus Não sei se você tem Esse costume, né? E não precisa levantar a mão Não, né? Mas responde com você mesmo Se você tem a Bíblia em casa Você tem? Você faz uso Da Bíblia Da palavra de Deus? Ou ela está lá só Juntando poeira, né? Aquela bibrona bonita Ali em casa Mas você não usa Você não Aproveita Do alimento Que foi dado para nós Para mim E para você E a palavra de Deus Ela também Causa isso em nós Ela tem poder De nos alimentar E alimentar A nossa alma E alimentar O nosso coração Por isso nós precisamos Nos alimentar Embora muitas vezes Como a própria leitura Vai dizer, né? Será amargo No estômago A palavra Mas na tua boca Será doce Como o mel E aí São João Não vai dizer Peguei na mão O livrinho do anjo E o devorei Na boca era doce Mas quando o engoli Meu estômago Tornou-se amargo Meu irmão Minha irmã E eu ficava pensando Quando eu li esse trecho De uma forma muito simples Quando nós Nos alimentamos também No dia a dia Ou quando comemos Um pouco a mais, né? Lá em Minas Usa a expressão De que a pessoa Ficou empanturrada, né? Você acabou de falar nisso, né? Hã? Emparada? Enfarada, né? Empanturrada Enfarada A pessoa fica cheia Não é assim? E se a pessoa Não tomar cuidado Perguntei até Um revertrese Ele passar mal Não é assim? Porque fica O estômago cheio A barriga cheia Não dá para você Sair correndo Não dá para você Fazer alguma atividade Que você pode passar mal A palavra de Deus Também no primeiro momento Ela também nos preenche Veja Trazendo de uma forma Muito prática Mas ela é doce Nos nossos lábios Como o alimento Que nós comemos Ou como um bom doce Quem veio da roça Que tinha parentes Ou vovô Ou tia Ou tia Que fazia aquele doce Naquela panelona de tacho Me lembro do meu tio Aqui de Santa Rita De Sapucaí Do Corgo House Que fazia caju Que fazia pé de moleque Fazia doce de leite E a molecada ia Nós íamos justamente Na hora que o meu tio Estava fazendo, né? Para comer mesmo doce Raspar o tacho Com ele E depois meu tio morreu Acabou a festa, né? Acabou a festa da criançada, né? Mas a minha mãe em casa Fazia Faz ainda Meu pai fazia Eu sei fazer doce E como é gostoso Você Testar o seu paladar É ou não é? Muito mais do que testar o paladar Nos alimentar Do doce Mas também de outras comidas Mas meus irmãos É desejo de Deus É vontade de Deus Que nós também nos alimentemos Da sua palavra Você e eu Nós não podemos deixar Que no nosso dia a dia A palavra de Deus Passe em vão Por exemplo Este momento de missa De celebração eucarística É o momento onde nós Nos alimentamos da palavra Da palavra partilhada Você que está aqui Você que está em casa Abra os seus ouvidos E o seu coração Como vamos viver Ao longo desses dias Numa pregação Em outras missas Temos mais duas missas ainda É uma forma de nós Nos alimentarmos da palavra Uma palavra Em forma de homilia Como é na santa missa Numa pregação Ou num programa de televisão Num programa de rádio A palavra Ela se torna alimento Para nós gente E quando nós abrimos O nosso ouvido O nosso coração Uma palavra Um gesto Uma brincadeira Algo que o pregador traz Ou que o padre traz Aquilo é alimento Desperta em nós Algo novo Ou talvez Desperta Algo não tão bom Não é? Ou talvez O padre Ou o pregador Esteja falando E talvez Esteja mexendo Naquela ferida Naquela situação Da sua história E que as vezes Você fica até um tanto Quanto bravo Nervoso Não é? Ou Ou você acolhe Aquilo Nossa Ele está falando para mim Ela está falando para mim E a palavra Meu irmão Porque a palavra de Deus Ela tem poder Ela tem poder de transformação Na nossa vida Ela tem poder de mover O nosso interior Para fazer algo novo Em nós Como o alimento Também faz Em nós E por isso Que todos os dias Nós precisamos Nos alimentar Também da palavra de Deus Como todos os dias Nós nos alimentamos Do alimento Do pão Do café da manhã Ou do almoço Ou do jantar Aquela comida Ela Aquele alimento Renova as nossas forças As nossas energias É ou não é? Fica sem o almoço Fica sem o jantar Fica sem o café da manhã Para você ver Logo Logo a sua cabeça Começa a doer Começa a ficar Zonzo Começa a passar mal É assim ou não é? Fica um ou dois Ou três Nossa Não pode nem pensar Ficar vários dias sem comer Quanto mais Nós precisamos Nos alimentar Da palavra Que renova Em nós Veja Se o alimento comum Renova em nós A vida física E mantém O nosso corpo em pé Quanto mais A palavra de Deus Ela renova em nós A vida interior E talvez Veja Deveríamos de cuidar Até muito mais Da vida interior Do que da vida exterior Ou Cuidar muito mais Do homem e da mulher interiores Do que O homem e a mulher exterior Hoje em dia Já não é de agora Vivemos muito Esse tempo Onde o ser humano Se preocupa mais Com o seu Esse Seu exterior É ou não é? Mas não se preocupa Ou tem se preocupado Muito pouco Com o seu interior E quando nós Nos alimentamos Da palavra Gente É doce ao paladar E às vezes Nos preenche Nos enche Ela tem poder Dentro de nós De transformação Sobretudo Sobretudo quando nós Nos alimentamos Logo de manhã Quem pode Logo de manhãzinha Parar Meia hora Vinte minutos Diante da Sagrada Escritura E aí parece Para arrumar Para arrumar tempo Para Deus É um sacrifício É ou não é? É ou não é? Faça a experiência Para você ver Como é difícil Nós pararmos Para arrumar tempo Para Deus Porque temos tempo Para tudo Mas se nós Não criarmos Esse hábito Em nós Nós afrouxamos E nós perdemos A graça Que é A palavra de Deus Dentro de nós Eu trouxe aqui Uma bíblia Já um tanto Mais antiguinha De uns 20 anos atrás A bíblia da Ave Maria E essa bíblia Eu ganhei do meu tio No interior de São Paulo De Limeira E eu nem sabia O que era a bíblia Quando ele me deu Sabia mais ou menos Mas não tinha o interesse E eu comecei a ler A Sagrada Escritura Ler Não entendia muito bem Mas fui lendo Fui teimoso Fui aprendendo A fazer o estudo bíblico Pela canção nova O diário espiritual E a palavra Foi se tornando Vida na minha vida Foi se tornando Algo tão natural Quanto o alimento De cada dia E como me fez bem Como foi me fazendo bem Inclusive ela está Até um pouco suja Porque essa bíblia Era a que eu levava Para a roça Você que está em casa Pode até ver Tem uns trechos Que ela está Com um pedaço de terra Porque a mão estava suja Não tinha onde lavar Era a bíblia Que eu levava Para a roça Quando eu pegava A minha bicicleta Ia trabalhar O último emprego Tinha nove quilômetros De casa Nove para ir Nove para voltar Já era uma ginástica Boa Não é mesmo? Academia da época Não precisava ir na academia E ali indo para a roça Eu já rezava um terço Na hora do almoço Eu parava para fazer O estudo bíblico O estudo da palavra Comia o alimento O almoço Mas também me alimentava Da palavra de Deus E trouxe essa bíblia Para recordar E para fazer memória Da importância De nós termos a palavra Em nós Quantas informações No mundo de hoje E nós podemos Nos alimentar E talvez até você Esteja se alimentando De coisas que não alimentam De coisas que não alimentam E que muito pelo contrário É uma espécie de alimento Estragado, não é? Que entra pelos nossos ouvidos Que entra pelos nossos olhos E que não alimenta E que nos contamina Meu irmão, minha irmã Aqui está um alimento saudável Aqui está um alimento puro Para cada um de nós Não tenha medo De tomar em suas mãos Não tenha medo de parar Mesmo que você ainda Não entenda Busca um outro livro Que te ajude Ou alguém que entenda Mais um pouquinho Mas Eu lanço esse desafio Nessa tarde Nesse início de acampamento Para você que ainda Não tem o bom hábito De ter um contato Com a palavra de Deus Com a Sagrada Escritura Se nós vemos aí Quantos irmãos Nossos protestantes Que andam com a Bíblia Embaixo do braço Que levam para os seus cultos Para as suas igrejas E muitas vezes Nós católicos Mal temos a Bíblia Ou se temos a Bíblia Como o padre falou A Bíblia está lá guardada Está lá criando poeira Criando Como é que chama Aquele bichinho que corrói mesmo Caroncho 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 é madeira A traça E a Bíblia está ali E o que adianta Você ter a Sagrada Escritura ali Se você não usa dela O que adianta Você ter o arroz O feijão Os alimentos ali no armário Se você não Faz uso deles Vai matar a sua fome ou não? O que adianta você ter lá A abóbora O arroz O feijão Aquilo que planta na roça O milho Se você não faz uso deles Serve de que aquilo? Hã? Para você Não vai servir de nada Mas se você Faz uso Por isso meu irmão Minha irmã Faça uso Façamos uso Da Sagrada Escritura Para nos alimentar Para alimentar o nosso coração Para alimentar a nossa alma E como foi bom Gente Aquele tempo Olha Dá até saudade Daquele tempo Toda vez que eu passo Quando eu vou em direção A Campinas Que passo naquela fazenda Que eu trabalhei A minha cabeça reporta O caminho que eu fazia Para chegar Até o lugar onde eu trabalhava Num cafezal Os trabalhos que eu fazia E na hora do almoço Eu não perdi o meu tempo Almoçava Enchia a barriga O estômago Mas também Parava Para me alimentar Com a palavra A palavra de Deus E a palavra de Deus Ela tem essa força De renovação em nós Se você está cansado Emocionalmente Espiritualmente Fisicamente Até nisso gente A palavra de Deus Tem força De renovação em nós Veja Eu andava nove quilômetros De bicicleta Voltava à tarde Mais nove quilômetros Ainda ia na paróquia Depois de rezar Um outro terço Que dava três terços O rosário E eu percebia em mim No meu físico Uma renovação Embora Um tanto quanto cansado Porque às vezes Carregava adubo Às vezes adubava café Às vezes estava roçando brejo Fazendo um serviço de roça Onde mandava eu ia Mas eu louvo e bendigo a Deus Porque Quando eu fui colocando isso Na minha vida Tudo foi se tornando mais leve Será que o fardo hoje Por ele estar tão pesado Na sua vida Não é porque falta O alimento espiritual Porque as tribulações Do dia a dia As situações Elas vão pesando em nós Vão ou não vão? Não é? Vão cansando Vão desgastando Vão ou não vão? Você tem problemas? Tem dificuldades Na sua vida pessoal? Tem dificuldades Na sua vida familiar? E se nós Meus irmãos Tomarmos este firme propósito De nos alimentar Desta palavra Ainda que por um momento Pareça estranho Como às vezes É difícil Duro Você ter que ouvir A verdade Numa pregação Numa homilia Ou numa confissão Quantas vezes Eu atendi as pessoas No confissionário Parecia que eu olhava Para a pessoa A vontade da pessoa Era sair correndo E eu falava Não, não Pode ficar aqui Que você vai ouvir agora Ou às vezes A pessoa olhava para a janela Eu já fechava O porte da janela E a pessoa estava querendo sair Falei, não Agora você vai ouvir Você vai ouvir Porque você precisa ouvir É igual criança pequena Quando tem que tomar remédio Não é assim? Ah, espernei Vai dar um presente Um docinho chocolate Que nem você pega Mas quando tem que tomar Aquele remédio amarguinho Ela toma Tem que segurar Uns dois, três Não vai tomar Porque tem que tomar Não é assim? E nós crescemos E muitas vezes Nós temos comportamento Igual de criança Ou pior que criança Por isso que muitas vezes Gente, a nossa vida Desculpa Vai de mal a pior Será que não falta Em nós Em você Este tempo Para com A palavra de Deus? Repito Nessa forma De nós pararmos Literalmente No dia a dia Ah, padre Mas a minha vida É tão corrida O senhor não imagina É, eu imagino Que pode ser corrida mesmo Você tenha muitas ocupações Mas você não vai ter Um tempinho De vinte minutos Meia hora De quarenta minutos De uma hora Para parar Diante da Sagrada Escritura Ou para parar Diante de um programa De televisão Como por exemplo O Sorrindo para a Vida Que muitas pessoas Acompanham Fazem ali o diário espiritual E às vezes não dá tempo De parar Mas você está ali Costurando Está lavando roupa Está fazendo um programa Ou outro Está escutando a rádio E aquela palavra Vai alimentando Gente Aquela palavra Que fulano está ali Como o diácono Esteve esses dias Eu estava acompanhando Pela rádio Ele estava meio nervoso Parece lá Mas não estava não É o jeito dele falar mesmo E aquela palavra Vai alimentando Porque o jeito Que a pessoa medita Aquela palavra Ilumina a vida Na gente Veja Se todos nós Católicos Tivéssemos consciência Da beleza E da importância Da palavra de Deus Nós não precisaríamos Não precisaríamos Não precisaríamos buscar Em horóscopos Em cartomantes Não precisaríamos Em terreiros de Umbanda De Macumba Em lugares Onde não Onde não professam A fé católica Para buscar Ouvir uma palavra Uma direção Ou ouvir alguém Que já foi Não quero ouvir O meu pai Minha mãe Meu tio Já partiu Já foi Não volta mais Ninguém volta mais Se nós Veja Se nós tivéssemos Consciência Do valor Que deve ter A palavra Na nossa vida Gente Nós não precisaríamos Buscar fora Da igreja Não precisaríamos Buscar em outro lugar E quanto mais Veja Na sua simplicidade Naquilo que você pode Hoje fazer Padre Eu não tenho leitura Não tem problema Mas tem alguém Que lê na sua casa Como eu já escutei Caso de pessoas De senhoras Que falam Padre Olha Eu não leio Mas a minha neta Lê para mim Aí bom Que você coloca Era para ler Também Para rezar com você Padre Eu não tenho leitura Olha Não tem desculpa Para ninguém Para as crianças Temos Bíblia Para as crianças Temos diário espiritual Para as crianças Para jovens Para adultos Para casais Eu não tenho Muita leitura Chama a sua esposa Ela vai fazer com você Ali no pé da cama Ali Antes de deitar Gente Se nós quisermos Nós arrumamos tempo Para beber Dessa fonte E essa palavra de Deus Veja Que vai construindo em nós Um homem novo A mulher nova É essa palavra de Deus Que vai renovando Este templo de Deus Que somos nós A leitura do evangelho Fala disso Fala de Jesus Que entra no templo De Jerusalém Que por muitas vezes Ele esteve ali Esteve ali Desde quando criança Quando foi apresentado No templo Mas ali Jesus Já adulto E ele Não aguenta E vê aquele templo Que virou Uma casa de ladrões Uma casa de comércio E ele faz O seu reiozinho Vamos ver Muita gente Muito cowboy E cavalo Com o rei na mão Foi o que Jesus fez No evangelho O sanguinho dele Ferveu E ele Porque o zelo Se consumia Na sua alma No seu coração Ele expulsou Aqueles vendilhões Do tempo E uma vez Que nós Damos a abertura A palavra de Deus Em nós A própria força Da palavra Vai expulsando Em nós Aquilo que entrou Na nossa vida Que roubou A nossa identidade Porque a palavra É o próprio Cristo Meus irmãos Quando nós Temos a palavra No nosso coração No nosso dia a dia Quando nós Perdemos a vergonha E usarmos a Sagrada Escritura Nós vamos estar Nos encontrando Com Cristo Quando nós Acolhemos a Sagrada Escritura Em nós Diariamente Você vai viver O seu encontro pessoal Com Jesus E o próprio Senhor Pode fazer O que ele fez No templo E ele pode fazer Em nós Desculpa a palavra Quanta porcaria Que entra dentro de nós É ou não é? E quanta coisa Que esse mundo Vai jogando Para dentro Das nossas casas As novelas Por exemplo É um exemplo Um dia desse Eu via Uma cena Não foi nem na televisão Porque eu não assisto Nós não assistimos novela Mas eu via uma cena Não sei se foi no Facebook Alguém que mandou Que mostrava Um casal E uma moça Foi na casa Desse casal De repente Ela começa a tocar Ali um piano Passa dois minutos Está o casal Se beijando E a moça Entra no meio E os três Se beijando Peraí Que negócio é esse? É isso que O príncipe deste mundo É isso que o demônio Vai jogando Dentro da nossa casa Como se fosse normal Como se fosse verdade É ou não é gente? E infelizmente Atores Atrizes Pessoas que receberam Talentos E dons de Deus Se tornam instrumentos Na mão do diabo Na mão do inimigo E se prostituem Se vendem Se entregam Por conta de um trabalho Por conta disso Por conta daquilo Mas por trás disso Existe Uma força do mal E que quer manchar A mim e a você Quer manchar As nossas famílias A nossa sociedade Infelizmente Infelizmente E para muitos Isso é normal Não é? E se você critica Você ainda é chamado De Ou errado Não é? Como se aquilo Tivesse certo Meu irmão Minha irmã E uma vez que nós Nos alimentamos Da Sagrada Escritura Uma vez que nós Bebemos da graça Dessa celebração eucarística E quanto mais você buscar Mais Deus vai te fortalecer Se você come pouco Por exemplo No almoço Ah não Eu vou comer Só uma Uma garfada Só né Só uma colherada A pessoa está morrendo de fome Vai satisfazer a fome? Hã? Ah não Eu vou comer Só uma pitadinha Só aqui O que você acha? Não Eu vou comer Duas garfadinhas Só Vai alimentar alguma coisa? Não E para quem trabalha Na roça No serviço firme Tem que ser uma marmitona Violenta né? É Imagine com as coisas de Deus Nós não podemos pegar Só as migalhas Não queira pegar Só as migalhas Mas queira Comer o pão por inteiro Queira se alimentar Por inteiro E é isso que Jesus faz conosco Já a partir desta Eucaristia Se dá a nós Como alimento Como pão vivo Que desce do céu Para nos alimentar E Ele mesmo Vai fazendo essa obra De reconstrução E expulsando Tudo aquilo que entrou Dentro de nós O que que entrou Meu irmão Pelos seus olhos Que entrou Pelos seus ouvidos O que entrou Pela sua boca Ou o que saiu Pela sua boca Nas palavras Esse final de semana Vai ser um Um tempo propício Para todos nós Voltarmos a nossa história Alinharmos a nossa história E permitir que o Senhor E permitir que o Senhor faça O que Ele quisera E o que foi melhor Para cada um de nós Parece uma atitude Enérgica que Jesus teve Não é? Mas veja que no finalzinho Do evangelho de hoje Não sei se você Você percebeu No finalzinho do evangelho A leitura vai dizer assim Deixa eu pegar aqui direitinho Os sumos sacerdotes E os escribas E os notáveis do povo Procuravam Um modo de matar Jesus Esse evangelho de São Lucas O evangelho mais breve Quando narra esse texto O evangelho de São Marcos É maior De São João Ainda é um pouco maior O trecho E o evangelho vai dizer que Os sumos sacerdotes Queriam procurar Um modo de matar Jesus Em alguma palavra Em alguma atitude Que ele estivesse Violando a lei Ou o templo Ou os ensinamentos Do Moisés Depois o texto vai dizer Mas não sabiam o que fazer Pois o povo todo Ficava fascinado Ao ouvi-lo falar O povo E quem era esse povo? Era o povo simples Era o povão Como nós dizemos, né? Eles ficavam fascinados Como que de queixo caídos Dos olhos bugaiados Vendo Jesus falar Ensinar Porque dos lábios Daquele rapaz Daquele jovem Saíam palavras de sabedoria Os gestos dele Certamente o povo Que via Aquele comércio no templo Já não concordava Mas quem ia ter Essa atitude De fazer isso? E eles ficavam fascinados Vendo Jesus Ter aquela atitude Porque ali era Uma casa de Deus Ali era um lugar Sagrado Embora fosse O símbolo Daquele povo Do encontro Daquele povo No sentido religioso E político Mas era a casa de Deus Que Salomão Construiu Era o tempo Sagrado E eles ficaram Fascinados Certamente Louvavam a Deus Por aquilo que Jesus Fez Mas os religiosos Os sumos sacerdotes Os fariseus Iam contra Jesus Contra as atitudes Porque queriam Pegar Jesus Em alguma palavra Meu irmão Minha irmã Permitamos que A graça de Deus A força de Deus A força dos sacramentos Desta palavra Transforme a nossa vida Transforme o nosso interior E nós possamos Experimentar Neste acampamento Essa renovação interior Talvez Pelo cansaço Talvez Pelo desgaste Que você tem vivido Eu não sei Como anda a sua vida Talvez Infelizmente De mal a pior Mas para Deus Nada é impossível Eu não sei Agora você não pode Continuar descendo Ladeira abaixo Sem Desengrenado Você não pode E também não é isso Que Deus quer Para cada um de nós Mas tenha coragem De olhar para a sua vida Como ela está hoje Para o seu casamento Para a sua vida pessoal Mesmo que Você não queira olhar Porque você tem vivido Uma vida errada Uma vida de pecado Uma vida distante De Deus Permita que o Pai Com o seu olhar misericordioso Te alcance Porque o Pai Te espera De braços abertos Como ele esperava Aquele menino Para fazer Simplesmente Uma obra nova Em nós E aí nós vamos Sentir e perceber A beleza Do amor de Deus A beleza Da comunidade Dos irmãos Que também Se reúnem conosco Para rezar Para celebrar E Jesus E Jesus é aquele Que vai Fazendo essa obra nova Dentro do nosso coração Coloque a mão No seu peito Por um instante E diga Senhor meu Deus Eu te dou permissão Para o Senhor Fazer uma obra nova Em mim No meu coração No meu coração Na minha vida Abra o meu coração Abra o meu coração Abra os meus ouvidos Abra os meus ouvidos Para ouvir a sua voz Para ouvir a sua palavra Para ouvir a sua palavra Me alimente Me alimente Porque eu preciso De alimento Porque eu preciso De alimento Eu preciso De alimento sólido Eu preciso De alimento sólido Me alimente Me alimente Com a sua palavra Senhor Me alimente Com a sua palavra Senhor Não só por esta celebração Não só por esta celebração Mas em todo este acampamento Mas em todo este acampamento Mas também no dia a dia De minha vida Mas também no dia a dia Me alimente Senhor, eu quero ser alimentado por ti, alimente o meu coração, meu interior, alimente a minha vida Senhor, eu não posso ficar vazio, eu não posso viver anêmico, eu preciso da tua palavra, renova em mim Senhor, a graça do batismo, a força deste sacramento, renova em mim o batismo no Espírito Santo, um novo gosto pela tua palavra, um novo gosto pela tua palavra, se por hora Jesus, a tua palavra criou, se por hora a tua palavra em casa não teve espaço, no meu coração, hoje eu te dou Senhor, esta abertura, plante em mim Jesus, um novo desejo, pela tua palavra, pela tua palavra, eu quero comer dela, eu quero comer dela, eu quero me alimentar dela, eu quero me alimentar, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor Deus, amém Jesus, amém Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Canção Nova Play.com, assine já!